A Receita Federal detectou problema na versão do Programa Gerador do Imposto de Renda 2016. Agora é preciso fazer o download da nova versão, preencher e só aí fazer o envio do documento. A Receita Federal disponibilizou uma nova versão do Programa Gerador do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. A versão original não permitia a verificação do CPF dos dependentes. O erro foi corrigido e já está disponível na página da Receita. Os contribuintes que já tinham enviado a declaração não precisam ficar preocupados. Para aquelas pessoas que já tinham feito a declaração e enviado para a Receita Federal, ele pode deixar que a Receita Federal internamente já resolve a situação. Aquela pessoa que já tinha a declaração preenchida e que não enviou ainda, ele não consegue enviar sem baixar a nova versão. Baixando a nova versão, ele pode enviar normalmente para a Receita Federal. Deve declarar neste ano o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,00 em 2015. Até nesta manhã, tinham sido enviadas 878 mil declarações em todo o Brasil e em Goiás, 39 mil. É bom salientar que as pessoas não deixam para a última hora, como sempre ocorre, porque geralmente quando as pessoas deixam para a última hora, ele tem sempre problemas, deu a correria, além do fato de que se ele tem direito à restrição. Quanto mais cedo ele entrega a declaração, mais cedo ele recebe a restrição. Obrigado.